controlar o meninão aí, que, pô, você saiu muito bem. Cara, um bagulho que me impressiona no Nine é isso de, pô, se eu parar de jogar um tempo, eu tenho que estar ali no grind constante, assim, tá ligado? O Nine é um cara que, pô, nem joga, tá nível 40 e, pô, acompanhou perfeitamente tudo, tá ligado? Isso aí é... Cara, nível 40 é foda. Eu tava nível 400 lá, tá ligado? E o Nine, nível 40 ali, pô, voltou pra estar em BH aí, viaja toda a vez e não abaixa o nível, mano. É incrível isso, mano. É incrível. Por isso que eu acho que o moleque é realmente, pô, tem o talento monstruoso, assim, mano. Não tem como. Se tu nasceu com a estrela, não tem como, mano. Não tem como. Caralho. E isso é talento, né, Ronaldo? Porque quando o jogador no futebol tem o talento, ele pode aprimorar algumas coisas com o treino, mas talento ou você tem ou você não tem. O Nine, e a gente sempre, quando destaca e conversa com ele, em outros FPS, ele já tinha essa qualidade de que ele já tinha.